Olá meus amigos do YouTube, bem-vindos ao canal de Peralta Barbecue & Beer. Hoje vamos experimentar uma Escoceça, a Belhaven. Fica no canal! Bom, essa Belhaven Black é uma Scottish Stout, da Escócia. Diz aqui, suave, profunda e distintiva. E vem da Escócia. Gostei muito do rótulo, um rótulo muito legal, assim, preto, com cinza aqui. Eu acho que ficou muito elegante, muito legal, assim, parece que dá um ar de rudeza. E aqui parece assim, como se você estivesse olhando por um castelo da Escócia. Estivesse olhando o horizonte através de um castelo escocês. Muito legal, gostei muito. Também tem aqui o logo, né, que é um leão, com uma palma. E diz aqui, desde 1719. Gostei muito, tá? Bom, entre as informações que eu encontrei, diz assim, A cerveja Belhaven Black Scottish Stout é uma cerveja importada da Escócia. Producida a partir de um blend de três tipos de malta escocês, provenientes da melhor cevada da região. A Belhaven Black é uma cerveja preta, de espuma super cremosa, com notas torradas e delicioso aroma de café e chocolate. Tem apenas 4.2 de álcool, tá? Na boca, apresenta amargor suave e limpo, proveniente do lúpulo Challenger. Além do amargor típico dos grãos torrados, lembrando café. De corpo levíssimo, é a cerveja perfeita para os verdadeiros amantes de uma boa Dry Stout, né? Diz aqui, blá 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 blá, peraí. É da família Ale, é uma Dry Stout, tem 20 de IBU. Então é uma cerveja que não é muito amarga, tá? Temperatura sugerida entre 8 e 12 graus Celsius. Os primeiros registros da cervejaria Belhaven, localizada em Dunbar, Escócia, datam de 1719, quando monges se instalaram na região e tiveram acesso a fontes naturais de água, de excelente qualidade. Além da qualidade superior da cevada local, permitindo o início da fabricação de cervejas. A cervejaria passou por duas gestões familiares, até ser comprada em 2005 pela Green King. Bom, essa latinha aqui tem 440 ml, né? E tem 4.2 de álcool. O copo ideal é um copo Paint, ou copo da Spineglau e também da Stout, mas tá sujo. Então eu vou usar hoje meu copo Tecu, de degustação. Então vamos abrir estabeleção escocesa. Nossa! Que legal! Deu pra escutar aqui. Será que ela tem nitrogênio? Não sei. Mas eu senti alguma coisa estourando. Provavelmente tem nitrogênio sim, pelo som. E aqui é onde vem a parte bonita, visual, dessas cervejas. A cerveja com nitrogênio, ela produz uma cascata, né? Feito... Fica um efeito muito bonito. Então no visual você vê como ela vai formando a cascata aqui. E tem três tipos de espuma aqui. Nossa! Tem a beige, aí vai formando, né? No visual realmente é bonito. Aqui não entra só visual, entra também a parte de ouvido, né? Porque dá pra escutar o som, as bolhas. É muito legal. A espuma é muito bonita. É uma espuma diferente quando a espuma vem do nitrogênio. É uma espuma de bolha pequena, muito, muito cremosa. Essa espuma aqui é beige, mas é bonita, é perfeita. Eu gosto muito da espuma produzida pelo nitrogênio, tá? É bem diferente. Nossa, no visual é espetacular. No visual já ganhou meu coração, tá? Eu ia casar com ela. Olha como fica a espuma aqui no copo. Muito legal. Bonita. É bonita, realmente bonita. Bom, no aroma, meus amigos, dá pra sentir umas leves notas de chocolate, café, como tudo dá boa stout, né? Também não é nada agressivo, é bem sutil, mas gostei muito, tá? No paladar, meus amigos, que é o melhor, né? O cheers! O cheers! Nossa! Cara, ela é muito suave, só que assim, a espuma, você sente ela em boca. Então a espuma, essa cremosidade, entra em boca e você sente... Como diria? Você sente um aveludado em boca. Então assim, é uma experiência muito agradável. Realmente, aqui a espuma faz a diferença. Você sente, eu acho assim, você tá aplicando o tacto também. Então aqui você... Eu sei os cinco sentidos. O seu ouvido, pra escutar quando explodiu a bolinha de nitrogênio. E tô sentindo o tacto da espuma em boca. Puta, cara, é muito legal. É um aveludado que é bem, bem legal. Cara... Cara, muito boa. É um sabor maltado. É um sabor maltado, mas é muito suave. É assim... Não é tosco. É um sabor bem... Cara... Não diria... Sutil. Não é sutil. Seria um... Como é que se chama uma coisa bonita assim? É um sabor elegante. Cara, é um sabor elegante. Eu não sei como descrever. É um sabor elegante, muito legal. Suave, mas ao mesmo tempo intenso. Hum... São notas maltadas, chocolatadas. Muito legal, gostei. Cara... Em pontuação eu daria um R$4,50. É uma cerveja muito gostosa. Gostei muito desse Dry Stout. Né? A única parte ruim é o preço. Tá? Ela tá por R$28,50. Então... Essa latinha aqui... De R$440... Por R$28,00 é cara. Eu achei cara. Tá? Mas cara, acho que vale a pena experimentar. Vale a pena ter no Lake também. Experimentar essa escoceça... É... Perfeita. Eu gostei muito dela. Tá? E eu compraria novamente. Sim. É... Mas achei cara. Achei cara. Não tomaria muitas. Tomaria só umas duas ou três. Né? Porque já... Já na terceira ia ser... Cara... 90 contos, né? Quase. Mas é uma cerveja que vale a pena ter no Lake. Tá bom? Bom... Pra maridar... Eu maridaria ela com hambúrguer, cara. Com hambúrguer tudo fica perfeito, tá? E vou maridar ela com hambúrguer daqui a pouco. Tá bom? Bom, pra maridar eu falei que ia maridar com hambúrguer. E... Pra isso um dos meus hambúrgueres favoritos daqui de São Paulo. Vamos experimentar. Que é uma... Peek americana. Eu gosto muito. Não tô fazendo comercial, ninguém tá me pagando. Mas é um hambúrguer que eu gosto aqui da... Da Fifties. Hum... Saúde, meus amigos. Hum... 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 Esse aqui é um hambúrguer cheio de sabor. Muito saboroso. Hum... 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 E aí... Com essas notas de café, notas de caramelo bem sutil, fica espetacular. É o melhor do mundo. Aí você fala, puta pelatinha Você provaria ela com o que? Com um stout Com uma IPA? Cara, provaria com as duas Com um stout e com uma IPA São duas sensações diferentes, que vale a pena experimentar Tá? Então assim Com uma IPA, um hambúrguer fica espetacular Agora, cara, fica um negócio Diferente quando você experimenta com um stout E um stout de qualidade É um negócio assim, elegante Elegante? É um negócio elegante Mas vale a pena, vale a pena Muito gostoso, realmente, gostei muito da malidade Bom, deixa nos comentários Se você já experimentou essa cerveja aqui A Bell Heaven Black E o que você achou dela, tá? Se você achou cara, barata, deixa nos comentários também Por favor, por enquanto Taca o dedo no botão de like se você gostou do vídeo Compartilha nas redes sociais com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Dá dislike se você não gostou do vídeo Mas deixa nos comentários, tá bom? Que isso ajuda a gente a melhorar no futuro, tá bom? Por enquanto, é só seguir os conselhos da minha tia Denise Falou, meus amigos Boas brejas Olá gente, se você gostou desse vídeo Compartilha com seus amigos Mas se você não gostou Compartilha com os inimigos Afinal de contas, a gente tá aqui Pra dividir todas as experiências Ok? Tchau! Tchau! Tchau!